Oi para todos meninos e meninas, hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu ateliê para vocês e eu vou começar por aqui pela porta e tem aqui minhas duas manequins e também aqui era a minha sala que eu destruí e transformei em ateliê. Eu trabalhava na garagem, só que o sol bate muito depois do meu dia que começou a ficar muito, muito quente, aí eu disse assim não vou subir para cá e aí eu fiquei aqui, a garagem é mais baixa, aqui é mais alta. E aí eu transformei a sala em ateliê e fiquei aqui mesmo. Aqui tem duas manequins, eu tenho essa daqui e tem uma outra GG que está lá na garagem ainda e tenho essa daqui de cabeça que serve para pôr as minhas roupas. Essa peça aqui eu já postei, quem quiser eu vou deixar na descrição, quem não viu, tá bom? E aqui, eu vou começar por aqui, essa aqui era uma janela grande, daí eu destruí a janela e transformei em uma porta grande. Então eu fiquei sem janela, mas fiquei com a porta maior e aí é a entrada. E eu vou começar por aqui. Esse aqui é geralmente onde eu tiro as fotos das minhas manequins ou do filhote quando ela se alimenta a roupa. E na parede eu fiz de jacar, tá? É um tecido jacar e eu colei com cola. Aí fiz só essa parede aqui mesmo, só esse pedaço aqui. E o resto eu só pintei mesmo. Então eu vou pegar a minha câmera e aí a gente dá um passeiozinho pelo ateliê, tá bom? Então vamos lá? Então, aqui, né, que é a porta. Tá dando pra ver? Ela fica ali, foi eu mesma que fiz a cortina. E a garagem fica lá, o portão. Aqui desse lado fica... Ali fica umas... Como é que chama isso aqui? Aqui... Ah, é a bijuteria que eu coloco na minha... Na minha manequim pra tirar foto quando eu ponho roupa, tá? Uma coroinha que eu ia fazer artesanato, aí acabei que eu não fiz. E aqui fica o meu espelho. Vocês estão vendo aí? E aí vem meu manequim lá, né? Aqui meus... Ah, aqui meus dois banquinhos. Eu fiz... Pera aí, deixa eu afastar mais um pouquinho. Aqui. É... Eu peguei ali e fiz a capinha. Na realidade, são dois banquinhos de madeira. Aí eu fiz essa capinha e ele ficou bem bonitinho, assim. Ainda é da decoração passada, eu não... Eu tenho que trocar, na realidade. Essa minha cadeira também, ela é também da decoração passada, ela era rosa. Ela não é rosa, na realidade, ela era cinza. Aí eu cobri ela de rosa, porque eu tinha a cortina rosa e era tudo de rosa. Aí eu troquei agora pra esse tom, assim, bege, né? Assim, igual tá a capinha da minha... Da minha mesa. Aí eu não troquei ainda a da cadeira. E aqui fica uma florzinha que eu mesma fiz. Comprei e coloquei umas florzinhas, ficou bonitinho. Deixei aqui bem pertinho do espelho. Aqui fica a minha mesa. Minha mesa tem um espelho ali que eu coloquei. E tem aqui... Essa florzinha aqui, que ela dura tipo três semanas. Você põe água... Eu não consigo deixar ela viva por muito tempo. Se alguém souber, gente, me deixa aí nos comentários... Como deixa ela viva mais tempo, porque... Só fica viva três semanas. E acho que é porque ela é bem baratinha. Deve ser por isso, né? Aqui tem uma torre. Combina com... Aqui com a minha mesa, que eu cobri. Essa mesa aqui, gente, eu cobri de papel comum mesmo, sabe? De embrulho. Aí depois eu passei um plástico por cima, colante. Foi assim que eu fiz. Eu já tenho que refazer, porque ela já tá toda gasta. Aqui tem as minhas canetinhas, que eu deixo aqui. Meu ferro elétrico fica ali. Meu celular de bolinha. Tá com capinha de bolinha. Então, essa é a minha mesa. Aí, essa minha mesa, eu peguei ela... E fiz assim. Eu cobri, arrudei ela todinha assim de tecido. É um jacar. E fiz esse beiral também. Mas ela é toda de madeira, tá? Eu mesma fiz. E ela fica assim, toda coberta. Quanto que tem a minha mesa? Ela tem dois metros e dez de comprimento e um metro e cinco de largura. Essa é a minha mesa. Então, esse é o meu espaço que fica quando as pessoas chegam. Então, eu só tenho esse pequeno espaço. Depois da porta, eu venho aqui. Aí, tem as duas manequins, que geralmente é onde eu tiro fotos. Que eu fico aqui. As minhas meninas ficam aqui. Aí, eu tiro fotos geralmente aqui. O que tem aqui, minhas duas manequins, minha boneca de cabeça e minha de costura. Ali em cima, tá vendo? Eu coloquei o provador. Aqui, dentro da cesta, tá aquela cortininha que eu coloquei. Aí, eu tiro ela de lá. Aí, as meninas provam as peças aqui. E no chão tem um tapetinho que eu coloquei também. E aqui, fica o meu filtro. E esse filtrinho é de Minas, que eu trouxe. Esse é de verdade. Esse aqui não. Esse aqui é de barro. Eu trouxe de Minas. É só um enfeitezinho. Eu deixei aqui do lado, que eu achei bonitinho. Essa caixinha aqui, eu comprei e essas flores e fiz esse arranjozinho. Não é de verdade, mas eu achei bonitinho. Coloquei aqui. Aqui tem uma gaiolinha que não tem passarinho, mas tem um vestidinho. Trancado aqui. E dois sapatinhos de princesa. Aqui tá meio escuro, porque eu não consegui pôr a luz, tá? Então, ficou assim mesmo. E dois caixinhos de uva. É uma decoração. Dizer o que é, né? Mas, enfim. Eu gostei, coloquei, então tá tudo certo. E aqui na parte de cima, fica a minha TV. Ali em cima. E as antenas. E acho que o meu speed também fica lá. Tá lá de trás da televisão. E fica assim. Aí, aqui fica o filtro. E aqui na parte de baixo, é a minha máquina industrial. Minha primeira máquina industrial. Essa máquina, ela é bem velha, mas ela é muito, muito boa. Eu deixei de usar, porque eu comprei aquela nova que, geralmente, vocês vêem eu com ela. E essa aqui, vocês não tinham visto. Porque eu não costuro mais muito com ela. Porque ela faz... Por que que eu deixei de costurar com ela? Porque ela faz muito barulho, gente. É um barulho, assim, que tava me deixando maluca. Aí, eu passei pra aquela outra lá, que é eletrônica. Aliás, eu pedi pro Júlio ver o meu vídeo pra ele olhar a minha máquina. E eu acho que ele gosta muito de máquina. E eu tenho essa aqui mais antiga. E tem uma outra também. Que eu acho que ele vai gostar de ver. Júlio Lúcifer... Eu não sei o nome... Eu não sei falar o nome dele, não. Mas eu vou deixar na descrição pra quem quiser ver. Ele entende muito de máquina. E ele faz lives sobre o assunto. Ele fala também de confecção. Ele trabalha em confecção de malha. Acho que é malharia. Não é tecido plano, é malharia. E ele é muito legal. Eu gosto muito quando ele fala de costuras e de máquinas. Então, quem quiser ir no canal dele, eu vou deixar aí na descrição, tá? Pra vocês conhecerem o Júlio. E se ele estiver passando por aí, dá uma olhadinha na minha máquina e depois comenta. Aqui tem também esses dois quadrinhos aqui. Deixa eu passar mais pra cá. É dois vestidinhos da minha filha e eu já fiz todos os dois. Aí eu desenhei e deixei ali. Eu achei bonitinho. Aqui... Deixa eu mostrar mais pra cá. É o meu balancinho. É balancinho, gente. Ele não é tão... Ele não é... Ele é até baratinho. Mas qual é o problema dele? O problema dele, o que é mais caro, são essas pecinhas aqui, tá? Que você tem que comprar. Essa aqui é de ilhóis. Aí tem o de botão Bomberi e outros botões também. Aí você vai tendo que comprar. Ela tá bem velha. E a correia tem que trocar, que também estragou. E aí eu desembrulei ela. Porque... Só pra vocês verem. Mas faz muito tempo que eu não a uso. E ela está nesse estado, mas ela costura bem. Só faz muito barulho. Ela não tá ligada, então nem vou ligar pra vocês verem. Aqui tem minha luz. Quando eu tô... Venho mexer nela aí, eu ligo. E aqui ela tem essa mesa maior. Ah, tá vendo aqui na frente? Tá vendo essa parte aqui? Ela era bem estreitinha. E quando eu costurava com ela, doía meu braço, meu ombro. Porque é muito... Não apoiava meu braço. Aí eu coloquei essa parte aqui, ó. É uma madeira. Tipo uma tábua. Que você coloca de um lado. Vem daqui, aqui. Até aqui, essa lateral. Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo essa lateral? Tá vendo isso aqui? É uma plaquinha de ferro. Aí eu parafusei. Aí ficou essa largura aqui, ó. Aí ficou maior. E isso evita o quê? De doer o seu ombro. Aí o seu... O seu braço fica todo apoiado assim, deita. E fica muito bom. É ótimo para quem tem dor no ombro e no braço. E aqui atrás tem umas revistas. Aqui de noiva. Que eu deixo aqui. Minhas florzinhas, minhas barbies. Eu deixo aqui. Ela tá dentro de uma lata. Aqui, ó. Das perninhas dela. Fica todas ali. Essas caixinhas aqui, eu comprei para fazer artesanato. Também não fiz. Eu sou dessa, gente. Eu compro depois. Depois eu faço. Uma hora eu faço. Aqui fica meu incenso. Que às vezes eu acendo o incenso. Aqui embaixo dela tem só essas duas, dois, dois armarinhos aqui. É de gaveta. Então, aí eu venho aqui, né? Depois que eu vim aqui, venho pra cá. Eu viro pra cá. Tem mais gaveta. Que são esses armarinhos que tem aqui. E prateleira aqui, mais para cima. Deixa eu mostrar aqui primeiro as minhas gavetas. Que eu tentei organizar pra não ficar muito bagunçado. Essa aqui é a primeira parte. Que tem aqui dentro. Aqui dentro tem. Isso aqui que é de passar. Tecidos preto. Renda. E um lilás ali. Essas coisinhas aqui são... Pequenos moldes que eu deixo aqui de bolso. Lapelas de bolso. Tipo assim, sabe? Pequenininho. Aí eu guardo. Aqui. Aí fica aqui dentro. Bojos também. Essa é a minha primeira gaveta. Eu tento organizar, mas... Às vezes eu começo a bagunçar. A segunda são coisas pra fazer. Aqui eu vou fazer esse, vou fazer esse e esses aqui. Tudo na fila de fazer. Então, eu deixei aqui. Deixa eu ver aqui. Mais outra gaveta. Mais tecido. Esses tecidos aqui são tudo de um metro pequenininho. E TNT. TNT é sempre bom ter, gente. Pra vocês fazerem teste. É muito bom. Até hoje, se você quiser fazer alguma coisa mais difícil. Testa no TNT. Aí, vamos ver aqui nesse aqui. Esse aqui é de... Ah, esse aqui é couro. Sacolinhas que eu guardo aqui. Parte de lingerie que a minha filha queria fazer. Acabou que ela não fez. E aqui é tecidos quentes. Moletons. Agora deixa eu levantar aqui. Aqui nessa outra gaveta. Tem... Ah, aqui coisa de cabelo. Minha filha não usa maquiagem, nem eu. Mas ela faz cosplay. Então, às vezes ela precisa. Chuquinhas. Ah, aqui são as minhas chuquinhas. Ó, eu falo pra vocês se eu gosto de usar a chuquinha. Eu tenho bastante. Tenho essas aqui e essas aqui. Que eu faço e eu deixo bem aqui. Aí quando... É só coisa de cabelo. E essa outra pequena é mais baguncinha minha. Fitas. Tretela. Isso aqui é de potegues. Ah, esse aqui é um cortador de tecido. Pra tecido fino é muito bom. Ah, esse aqui é minha bananinha. Uma hora eu vou ensinar. Eu vou mostrar pra vocês. Eu gosto muito, gente. Se você tem muita coisa pra cortar... Nossa, ela faz um serviço maravilhoso. Que evita de doer o seu dedo com a tesoura. Uns tês aqui. É só baguncinha. E deixa eu ver a última aqui. Ah, essa é a última de tecido. Aqui é a parte de tecido. Começa de tecido. Veja quanto eu tenho mais. Eu tenho esse tecido aqui. Tudo pra fazer. Pra fazer eu deixo aqui. Aí é porque já são próximos de fazer. Senão eu deixo lá na outra parte. Deixa eu ver. Aqui. Que é mais tecido. Não. Isso aqui é o que eu já fiz. E coisas que eu vou refazer. E mais tecido embaixo também que eu vou fazer. E essa outra também é de tecido. Esse aqui, ó. É um tecido que tá tudo embalado. Que eu não vou usar tão cedo. Então, eu embalo e deixo tudo bonitinho ali. Deixa eu fechar aqui com o pé. E esse outro que tá aqui. Que eu não abri. Esse é mais bagunçado. Porque são muito retalhinhos de renda. Eu guardo tudo aqui. A gente tá escuro, né, gente? Mas é aqui que eu guardo. Retalhos de renda. Eu gosto de guardar. Porque sempre você pode usar pra fazer alguma coisa. E nesta última, deixa eu ver. Ah, aqui é a entretela. Barbatana. Que se usa muito em cocer. Tops. E pelúcia. Então, essas são as minhas gavetas. Que fica aqui. E aqui, depois dessas gavetas, vai pra cima. Onde eu fiz. Ali tem aquela plantinha. Tá vendo essa plantinha? Ela tá sequinha ali, né? Quase nada. Você não vê quase nada. Mas olha o que aconteceu com ela. Ela veio por aqui. Aí ela queria andar um pouquinho pelo ateliê. Aí eu, tá bom, então vai. Aí eu deixei ela ir. Aí ela foi caminhando. 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 Eu vou seguir ela pra vocês verem. Caminhando. Aí ela veio até aqui. Aí ela resolveu descer. Aí ela veio. Veio. Aí você... Peraí que eu vou chegar no final. Aí aqui está o final dela. Essa última folhinha é o final dela. Aí eu deixei ela crescer. Aí se ela quiser ir pra mais algum canto, eu vou deixar. Então foi isso. Então é aqui onde eu comecei. Ela tá ali. Ali eu deixei. Essa aqui, gente, tá toda cobertinha assim, ó. Com esse... É plástico, né? Renda não, tá, gente? É um plastiquinho que eu achei bonitinho. E coloquei aqui porque tem muita bagunça aqui. Aí eu resolvi fechar. Aqui em cima são tecidos que eu fiz com essas caixas. Essas caixas aqui... É caixa de papelão mesmo. Eu cobrei de tecido e coloquei aqui. Tem camiseta pra fazer customização. Aqui também tem. E alguns tecidos. Ali tem uma caixinha. A minha maquininha ali. Fica aqui. Mais tecidos. Ah, esse aqui é bem legal. Eu gosto dele, ó. É um... Deixa eu puxar pra cá. Ele parece um livro, mas não é. Olha que bonitinho. Eu gostei, comprei, mas... Eu também não uso muito, não. Deixa eu ver aqui, ó. Ele é uma caixa. O que tem aqui dentro? É só um... É um laço. Bom pra... Quem usa... Moda Harujuku. Lolitas. E algumas florzinhas. Aqui é um CD. Da minha máquina de... De tirar fotos. Aí fecha. Fica assim. Ele é bem bonitinho. Eu comprei a caixinha porque eu achei bonitinho. Mas eu não uso pra nada, não. Só deixo aqui como enfeite. Ó, ela fica aqui. Essa aqui, aqui em cima, é um monte de... São miçanguinhas, não. É... Pérolas, é. É, são pérolas. Ao frente. Fica aqui, na caixinha de chocolate. Aí eu aproveitei pra guardar. Também. E outra caixinha de... Tecido. É tudo caixa de papelão, tá? Que eu peguei e cobri ela. É bem legal. Você pega com papel de presente mesmo, embrulha. E ela fica bonitinha. Essa aqui também é caixa de papelão. Olha que bonitinho que fica. Ali em cima ficam as caixinhas também. E essa caixinha, deixa eu ver aqui nessa... Eu tô mostrando toda ela até o final. O final dela é aqui. Isso aqui tem... Tá cheio de... Coisa de cabelo. Eu pintei o cabelo do filhote. Que é minha filha, eu chamo ela de filhote. E eu faço o cabelo dela e eu pego os... As minhas escovas. Aqui tem... É fita crepe, né? Acho que é isso, é. E umas regras. Aí tem aqui a outra... A outra parte. Uma sacolinha aqui que eu fiz o meu nome. Bonitinho. Aqui tem o meu bonequinho. Esse bonequinho tem muitos anos, né? É o Zangado. Ele tem essa carinha assim, ó. Deixa eu ver assim. Você tá gostando de aparecer aqui no meu canal? Mentira, que ele tá bravo. Ele tá sempre assim. Com essa carinha de bravo. Aí eu dei essa canequinha pra ele, que é lá de Minas. Porque eu comprei ele em Minas. E então eu trouxe uma canequinha de Minas pra ele também. Deixa eu ver. Aqui também é coisa de cabelo da minha filha, que eu deixo aqui. Aqui, ó. Como tá coberto tudo. Daí eu levanto e traz minhas bagunças. Fios. Fio da Overlock. Essa caixinha aqui é onde tá os meus botões Bombay e os aparelhinhos do balancinho, sabe? Esses negocinho aqui, ó. Que a gente compra. Pera. Fiz os botões. Aí eu deixo aqui, eles, nessa caixinha. Ai, deixa eu segurar com a mão só, tá difícil. Ali, mais algumas coisas. Mais minhas sanguinhas, que eu deixo aqui também. Aqui mais bagunça, tá vendo? Por isso que eu deixo coberto, que é muita, muita, muita coisinha. Olha. Ali, tem as minhas etiquetas ali. Caixinhas, não sei do que, não sei o que que tem tanto aqui. Elástico. Negócio de tinta aqui. Linha de nylon. Muito bom pras barrinhas. Eu uso pra barra ficar bem onduladinha. Fica muito bom. Ali, deixa eu... Tem aqui. Ai, deixa eu pegar de novo. Minhas tintas e lápis de cores ficam... Ai. Aqui fica algumas coisas que o filhote usa quando ela vai sair. Pra cabelo. E cremes. Deixa eu ver aqui nessa parte final. Ali tem uns pincéis meus. E esse aqui é as minhas tintas de tecido. Fica aqui algumas. Nessa caixinha é óculos da minha filha, que ela deixa aqui. Ela gosta de... Ela tem vários óculos. Eu só tenho dois. Esse e um preto, que eu gosto mais de usar. Eu não gosto muito de trocar óculos. Esse aqui são... Um livro de mulagem que eu tenho. E aqui são revistas caras. É especial caras. Eu acho muito legal. E eu comprei quando ela fazia. Eu nem sei se ela ainda faz. Mas são... Várias revistas que tem aqui. São revistas que eu não deixo ninguém mexer, gente. Porque eu acho elas tão especiais que eu prefiro que ninguém mexa nelas para conservar mesmo. Tem... Aí você diz que tem nelas. Sabe? É aquelas... Moda de passarela. Que se chama moda conceito. Dos estilistas lá de fora. Então tem vários de cílios. Então eu acho muito bonito e deixei lá. Esse livro aqui, gente, é um livro de mulagem. É um dos livros que eu gosto. Deixa eu trazer mais aqui. E... Tá escrito mulagem aqui. Não sei se dá pra vocês... É porque eu cobri pra que ele não estragasse. Então eu gosto muito dele. E... Eu já li, já vi alguma coisa. E você disse... Você já fez alguma mulagem mesmo? Fazer? Fazer? Eu nunca fiz. Eu acho que eu vou fazer um vídeo disso. De uma peça de mulagem. E vai ser o meu primeiro, tá? Pra vocês observarem. E aí eu vou mostrar como é que se faz a mulagem. Na realidade, o que eu sei de mulagem é tudo que eu li... Ou vi em vídeo. É... Tem... Alguns... Algumas pessoas que eu sigo que faz mulagem também. Então, é esse aqui. O livrinho... Ah, gente. Vocês devem estar perguntando o que é mulagem. Mulagem é quando você... É tipo um... É uma roupa em 3D. Você faz em cima do manequim. Você põe no manequim e vai colocando... Assim, vai alfinetando. Vai traçando até se tornar uma roupa. Sem modelagem. A modelagem, na realidade, é em cima do manequim. E eu gosto desse livro. É de mulagem mesmo. Que eu vi o melhor. Foi esse aqui. Por isso que eu comprei ele. Aí ele fica lá. Guardadinho. Então, essa aqui é a parte... Toda... Que eu tenho... De prateleira. Lá em cima tem outra, tá vendo? Só que essa outra, ela fica toda coberta. Porque é muita, muita bagunça. Tá vendo? Que tem lá coisa de Natal, de Páscoa. Isso aqui é cosplay da minha filha. Cosplay faz muito volume. Mais caixinhas, colas, bolsas. E outra caixa ali é de Páscoa, é de Natal. Sei lá. Coisas que eu guardo ali. Então, fica ali. Eu deixo exposto não. Deixo bem guardadinho. Então, é sempre bom ter, assim... Um bom espaço pra você guardar as coisas. Então, eu vou parar aqui. Depois eu vou mostrar as máquinas, tá? Esse aqui é o vídeo 1. Aí, no 2, eu vou mostrar o restante das minhas máquinas que vocês não viram. Senão, o vídeo fica muito longo, tá bom? Então, até daqui a pouco. Tchau!